Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast da WeBelieve para crescimento empresarial. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve. Olá, meu nome é Renata Pontes, CEO da WeBelieve. Sou Sérgio Lins, fundador do Sex Shop Ponto do Amor. Eu sou o Fernando Siquieri, sou proprietário de uma marca chamada Black Bards, cosméticos masculinos. De ter a sua loja virtual é o sonho, né? De todo mundo é ter, quem tá no varejo, quero ter minha loja virtual, mas pera lá, por quê? Na minha opinião hoje, o que falta para o pequeno, quando ele começa a escalar, ele começa a perder muita margem. Usar o Marketplace como uma ferramenta de tração é a tração para o e-commerce. Exato. E aí você precisa definir qual é o produto que você coloca no Marketplace. Exato. Qual é o produto? É um produto de entrada? É um produto de margem menor, margem maior? Mas o que importa ali não é exatamente o preço ou retorno que você tem ali. Chama no WhatsApp e você não responde, não dá uma solução, também é um problema. Ela pode abrir um ticket na plataforma e você não responder. Pode ficar lá no vácuo, ela pode ir lá reclamar você de depois. Ela pode te mostrar no WhatsApp e você não responder. Então, primeiro ela tem que estruturar uma operação online usando o WhatsApp. Começou a escalar, começa a ficar mais difícil e tudo, o que ela pode fazer? Aí ela vai para o Marketplace, mas mantendo o WhatsApp com o Instagram muito bem ajustado, com o Google Meu Negócio bem legal e já coloca uma plataforma de e-commerce própria também. Não para ela botar tráfego para lá, mas para ela trazer cliente do Marketplace, ainda sem botar anúncio pago. Mas agora está no nível 2 agora. O Mercado Livre, como qualquer outra plataforma, eles vão te testando. Ele não vai te dar um volume de venda, tipo assim, mil vendas amanhã. Você entrou hoje, bata o Joãozinho ali. Não, ele vai te dar, daqui uma semana ele vai pingar uma vendinha. Entregou, chegou lá tudo certinho, esperou os dias, vai te pagar. Semana que vem, dá duas para o Joãozinho, vamos ver como que ele entrega. Duas, sem reclamação. Pode colocar o pé na água, não precisa esperar ter tudo pronto, entendeu? Porque a plataforma também não quer se queimar. Porque se o Joãozinho fugir do planeta, sumir, quem vai assumir a plataforma? E o que eu costumo dizer para o pessoal que está começando? Pesquise e eleja os produtos que são vendidos, que tem a busca dentro da internet. A gente é um caso especial, que a gente foi querer criar um mercado dentro do e-commerce para vender cuidados masculinos em 2016. Veja bem, compra um óleo. Quem quer saber de óleo para barba, entendeu? Eu sei a dificuldade que é isso. Então, na pele. Produtos falsos, corre disso. Como assim? Produto falso. Camisetinha da Nike falsinha, do jacarezinho falsinho. Corre disso. Isso não é escalável. Pirataria, é pirataria no mercado contra banco. Piscou, vai te pegar. Você vai passar uma semana enquanto você está pequenininho, recebendo dois, três por dia. A hora que pegou a escala, você vai morrer. Não tem para onde correr. Cuidado com produtos com risco. O que é produto com risco? A gente olha lá. Putz, o que está vendendo? Essa balancinha aqui. É o que mais está vendendo. Achou um importador no Brás, vou lá comprar. Só que essa balancinha dá um problema lascado. E eu não tenho experiência com isso. E eu não sei responder, eu não tenho braço para devolver tudo isso. Então, eu vendo mil. A hora que essas mil voltam, eu tendo que pagar, eu quebro em uma pancada só. Por eleger o produto mal. Então, eu não gosto, por exemplo, de produtos que possam dar problema. O bom é vender, tipo, copo, garrafa de água, pulseira. Mulher de pau. Mulher de pau. Quanto menos troca, der, menor problema. Se você já está entrando no digital, entra com a cabeça, tipo, Eu queria ter tido, eu queria ter podido escutar isso lá em 2016. Porque ninguém falava disso de e-commerce. Vende lá, só por tráfego que vende. Você tem que ter uma outra pessoa buscando o que você está vendendo. Precificação. Cuidado na compra. É aqui que você ganha dinheiro. Na compra. Na compra. Eu vivo falando isso para os nossos clientes. E-commerce é na compra. Quem regula o preço é a concorrência. Você ganha dinheiro na compra. E-commerce é na compra. Não tem jeito. Não é só e-commerce, né? Em tudo. Qualquer comércio, né? Você ganha dinheiro na compra, é isso mesmo. Quem regula o preço é a concorrência. Então, não tem como você comprar mal. Você não vai vender. Comprou mal, você morreu com prejuízo. Já era. Você vai ter que baixar margem, vai ter que pôr dinheiro para conseguir rodar estoque. Isso é problema. Local de venda. Não adianta eu querer vender uma bíblia na frente do estádio da torcida organizada do Corinthians. Ninguém vai querer comprar uma bíblia, né? Então, é a mesma coisa no e-commerce. Tem gente que está lá buscando geladeira. Se você colocar uma pomada de cabelo na onde o povo compra ar-condicionado, você não vai vender. Então, entenda onde está o público do seu produto. Com uma análise de mercado, a gente consegue levantar isso. Conhecimento. Cara, não comece sem conhecer nada. Porque você vai apanhar tanto, vai perder tanto tempo que dá dó. Eu sei disso. Conhecer o mercado, conhecer o público, conhecer o público. O que fazer? Por que fazer? As maiores perguntas é o que vender, como vender e onde vender. É as três maiores perguntas que eu recebo hoje. O que eu vendo? Não sei. Você tem que procurar o que você... Não consigo te ajudar. Aonde você vende? Não consigo te ajudar. E como? Por quê? Porque a gente passou por essa curva de aprendizagem. A gente está em 17 canais. Então, eu sei o canal que vende, o canal que não vende. O porquê? Qual que é mais difícil de pagar? Qual que pode dar problema com frete? Eu sei, porque eu estou nesse meio. Então, procure alguém que já está para poder te orientar. E a outra coisa que ninguém dá muito valor é o tal da embalagem. A pessoa que está do outro lado comprando, ela está comprando um presente para ela. Pode ser uma furadeira, mas ela fica ansiosa para aquilo chegar. E se chega tudo quebrado? É muito fácil, na raiva, o cara fala, putz, esperei dois dias, paguei, o cara me pediu, chegou quebrado, porque ele não embalou direito. Ele te descasca na internet, você nunca mais vai arrancar aquela tatuagem dele ali, que ele te deixou na sua reputação. Nunca mais. Embala direitinho, capricho, coloca o capricho, ainda mais quando está começando, sabe? Coloca a sua alma ali, a sua identidade, como você gostaria de receber aquilo. Eu acho que isso é fundamental. Tem algumas coisas essenciais na embalagem que a gente cuida. Eu mando muito, como eu tenho vendo o volume, eu mando muito no envelope plástico, com aquele saco que chega em encomendas. Mas a gente tem alguns cuidados básicos. Etiqueta alinhada, não é torta, não é em qualquer canto. Não pode ser uma etiqueta feita à mão, até porque a gente não permite mais isso. Hoje, dependendo da plataforma, você tem que fazer uma impressão a laser, porque o BIP talvez não leia. Então você vai ter algum tipo de transtorno no meio do caminho. Às vezes a pessoa começa, não tem dinheiro para comprar um papel autocolante, que hoje é barato para comprar. Eu compro no Mercado Livre esse papel. E aí faz com o papel normal, põe durex em cima, atrapalha a leitura, atrapalha tudo, atrapalha a experiência. E nenhum bolho a pessoa não põe, às vezes, para embalar o produto. Olha que interessante. Eu fiz, uma semana atrás, umas duas semanas, duas compras para minha mãe. Minha mãe fala, preciso comprar isso, preciso comprar isso, beleza. Em uma das compras, eu fui na Amazon, fui lá e comprei, porque era uma coisa que eu sabia que vendia lá. A outra, eu nem lembro o que era, acho que era uma coisa de silicone, tipo uma forma de silicone, uma coisa assim. E ela queria comprar erva doce, a erva mesmo, para fazer chá e tal. Aí, putz, não consegui comprar erva doce na Amazon. Fui numa outra loja de ervas, ervas XYZ. E aí fiz as duas compras. Cara, a loja da erva tem um e-commerce próprio. O papel chegou amassado, escrito à mão, com durex, fechado com durex. A embalagem chegou meio amassada, uma embalagem meio feia, meio ruim. Da Amazon, chegou numa caixa de papelão rígida, com a etiqueta deste tamanho, toda bonitinha, com um negócio de semana do consumidor, que acho que está nessa semana do consumidor. A embalagem chegou linda. E aí, de fato, eu vi uma diferença. Quer dizer, a marca da empresa que eu comprei, que era da erva, na minha cabeça já é uma marca amadora. Exatamente. De uma marca que eu já vou pensar melhor se eu vou comprar de novo. Na Amazon, chegou um negócio bonito, rígido, legal e tal. E eu sei que foi alguém que mandou. Não foi a Amazon que mandou. Foi alguém que mandou pela Amazon. Só que mandou segundo os critérios que a Amazon exige, que a pessoa mande. Isso valoriza a marca da Amazon. Também. As pessoas têm que tomar cuidado. De embalagem, eu sei, um pouquinho, por conta do nosso envio do blackbook. É muito barato essas coisas. É uma economia boba. Economia burra, né? Uma economia burra. De economizar um negócio que não precisa. Que nem eles estavam falando do negócio onde você coloca a nota e que você cola lá. Gente, é tão barato. Faz algum sentido você pegar no papel, colocar num plástico, colocar o durex em cima? Exatamente. Hoje, pra uma declaração de conteúdo, pra nota fiscal, tem um saquinho autocolante. Você dobra, cola lá. Pra etiqueta de cima do endereço, você põe em cima, bonitinho. Não tem porque você passar durex. Não precisa. Caixa de papelão se cola com a feita autocolante. O durex nem cola direito, nem dá aderência. Entendeu? Então, a pessoa não foi estudar, não se deu o trabalho de estudar, de ter uma noção do que é aquilo. E uma coisa que eu notei, que não sei se cabe aqui ou não, fluxo de caixa. O varejista hoje, ele tem medo do marketplace, ele tem muita dúvida. Alguns já me perguntaram, quando eu vou receber? Porque não é igual na loja física dele que ele faz uma liquidação e aí ele passa o cartão, vai ser débito, pix, ou amanhã ele antecipa o resto e já o dinheiro dele tá na conta de segunda-feira. Ele vai ter que mandar o produto, esperar chegar, passar os sete dias pra liberar o dinheiro. Então, tem um prazo de recebimento aí. A outra vantagem que tem, se ele vender um produto caro, dá pra parcelar sem juros, ele recebe à vista. Tem vantagem e desvantagens, mas perto do varejista mesmo de rua, que tá acostumado tomar lá, da cá, pix, débito, antecipar crédito, se o cara não trabalha com fluxo, ele pode sofrer um pouco também. Muito bom, muito bom. Então, pra esse dono de negócio que tem a empresa e que ele quer dar os primeiros passos, quer dizer, pelo que eu entendi, é aquilo. Começa no WhatsApp, estrutura a sua operação online, depois você tem estruturado, vai pro Marketplace, coloca uma plataforma de e-commerce também, utiliza tráfego gratuito, orgânico ainda do Marketplace, ao invés de botar anúncio lá. Depois que você estiver com uma estrutura mais legal, o Marketplace estiver te entregando mais, se estiver vendendo mais, aí você já sabe que você pode escalar e você vai botando anúncio devagarinho e vai controlando o fluxo de caixa e a margem. Beleza, pra mim. E vai trazendo o cliente pro seu e-commerce, pro seu WhatsApp e vai vendendo tickets mais altos. Beleza, pra mim isso tá uma caixinha assim que eu já sei qual é a ordem. Agora, esse cara, ele tem uma loja, ele tem um varejo, ele vende mal e mal pelo WhatsApp, tá começando a crescer o WhatsApp, mas não tem uma pessoa no balcão ainda, não tem uma pessoa dedicada ao WhatsApp, a pessoa tá dividindo o balcão. Pra esse cara entrar no Marketplace, o que ele precisa, qual é a escala, o que ele precisa de estrutura online pra ele falar, ok, agora eu estou preparado, eu tô no WhatsApp no início e agora eu tô preparado pra entrar no Marketplace. Que ponto é esse pra ele, de fato, entrar no Marketplace? Mas, na minha opinião, hoje tem que ser ele, não dá pra terceirizar. Como assim, tem que ser ele? Tem que ser o dono do negócio, tem que entrar no começo. O dono tem que aprender sobre isso. Eu acho que tem que aprender. Pra cobrar. Eu acho que não dá pra ele terceirizar, falar, contratar alguém sem experiência em Marketplace, falar, desenvolve pra mim aqui no Mercado Livre, Shopping, Amazon, Magalu, só a meta é vender 100 mil por mês. Como? Tá. O dono tem que aprender. Qual o parâmetro? Ele tem que aprender como é que funciona a ferramenta lá. Ele tem que aprender algumas coisas. Ele tem que ter a planilha de custos. Ele precisa ter essa planilha de custos. Isso. Porque muitas vezes no varejo ele não sabe. A gente pega gente que não sabe qual é o estoque. Tipo, por que você tem o estoque? Não sei. O pessoal não sabe o faturamento. Não sabe o faturamento. Isso. É bem pior. Fernando puxa um ponto. Precificação. Se ele não souber que ele vai ter que colocar talvez mais barato no Marketplace e às vezes perder uma comissão, ele tem que saber quanto ele tá ganhando em cada venda. Pra descobrir quais são os produtos mais lucrativos ou os que dão mais tração pra ele. Ele tem que ter uma decisão que ele vai tomar ali. Então, ele vai ter que criar uma planilha dele pra poder fazer as vendas dele. E ali, quando a pessoa for tomar conta, vai falar, olha, esse produto aqui me deu margem de menos 5, eu não quero. Esse daqui tá me dando 10%. 10% pra mim não tá aceitável. Esse aqui deu 22%. Qual que é a margem da empresa mínima? Então, tem que descobrir quais são as regras. Ele que vai parametrizar. Se é 20%, 10%, 15%, 30%, 40%. Qual a estratégia que ele quer aprender? Qual a estratégia, exatamente. Primeiro, não adianta ele ir sem saber quanto ele vai ganhar. Porque depois vai ficar naquela esperança. Tô vendendo, tô vendendo, tô vendendo. Cadê o dinheiro? Porque ele pode vender... Pra vender é muito fácil. Basta vender mais barato que pagou. Gente, a gente vai vender pra caramba. É. É verdade. Basta vender mais barato que pagou. Vai vender muito. Vai ter um prejuízo enorme e aí daqui 3 meses... Ele quebra o que não vendia. Então, eu acho que essa questão do fluxo e do preço de custo, saber quanto tá ganhando é o mais importante. Eu acho que eu tenho que dedicar algumas horas. Eu virava à noite, antigamente. Passava à noite, madrugadas em claros. Meu telefone não tocava, ninguém me chamava, não tinha reunião, não tinha colaborador, não tinha ninguém. Eu poderia ser eu mesmo trabalhando sozinho. Eu aprendi a trabalhar. Então, eu acho que não indico que todo mundo faça isso. Não é todo mundo que tem esse mesmo perfil, mas você vai ter que dedicar algumas horas. Não tem como você fugir disso. É o seu negócio, não é o negócio do seu colaborador. Entende? É o seu sonho. Então, você tem que lutar por ele. É você que tem que atrair a sua meta. E outra coisa é... Não existe retorno sem investimento. Existe retorno sobre investimento. Nesse caso, o investimento é estudo. Para daí ele ter o retorno de vendas. É tempo se transformando em vendas. Exatamente. E tem uma coisa que o empresário não pode fazer nunca, Conrado, seja qual negócio for. Não tem como terceirizar a estratégia. Onde tem estratégia, a sua mão tem que estar lá e sua mente também. Então, não adianta você pegar... Eu acho muito importante o que o Sérgio acabou de falar. Não adianta você pegar um negócio de um marketplace que tem a ver com a estratégia da empresa e no marco zero, terceirizar, delegar para o estagiário fazer. Não tem como funcionar. É, eu acho que o empresário faz isso porque ele não entra de verdade, né? Ele meio que... Vamos ver se funciona. E o vamos ver se funciona nesse tipo de jogo não funciona. E aí entra um pouco da idade. E é muito sério, né? É muito grande o jogo, né? A idade tem uma barreira. Se você pega pessoas que têm um comércio 45, 50 anos ainda... Até tenta, mas fala, não tem mais Cabo Express. Não quer mais aprender. Você está muito longe da tecnologia. Se pega de 50 para cima e não pegou a tecnologia, não quer. Não quer. E qual que a maior dificuldade que eu vejo hoje para quem justamente está começando? O começar para não parar. Quando você entra numa plataforma, a primeira coisa... Você vai ter que botar seu CNPJ. Você vai ter que botar ali seu certificado digital para poder faturar. Você vai poder... É tudo um passo a passo. Mas quando você vai aprender a vender online, ninguém... Não tem assim. É tudo na unha. Porque não tinha um processo ainda. Tipo, para vender você tem que fazer isso, isso e isso. Tá bom, então vamos lá. Eu tenho que fazer X anúncios por dia. É isso. De quantos produtos? De tantos produtos. Tem que quebrar a objeção? Não, não sei o que. Beleza, beleza. Entendeu? Entendi. Vai, então vai. Vou começar. O que eu vou escrever no título, Corrado? Começo lá. Já toco o WhatsApp. A porta tocando. O tio ligando. Já ficou para amanhã. Eu preciso pensar que eu vou pôr no título. Arrumar o título, aí dá lá, enter. Próximo passo. Inclua suas fotos. Puta, preciso de foto? Quantas fotos eu preciso? Ué, você precisa... Está lá escrito. Mas, puta, eu vou ter que ir lá no manual. O manual é técnico. Eu vou ter que ler o manual? Vai ter que ler o manual. Não quer ler? Então você vai ter que buscar alguém que já sabe e fez esse processo. Simples assim. Tá bom, coloquei as fotos e tal. Coloca o seu vídeo. Vídeo? Como assim vídeo, gente? Ninguém me falou que precisava de vídeo. Vai precisar de vídeo. Descrição. Não, não gosto de escrever. Vou pedir para alguém escrever. Vou pagar um jornalista. Tá, vai daqui 15 dias. Então não tem uma rotina de começar, botar energia, constância, para daqui 15 dias você começar a ver resultado. 16 dias mais resultado, 17, você começar a escalar o negócio. Porque ninguém tem esse processo. E foi essa a minha dificuldade. Cabeça de engenheiro, 22 anos de LT. Processo, MS Project, na veia. Mas se eu não entender, o começo, o meio e o fim, eu não vou nem começar. Não vou começar, porque não faz sentido eu ter que ficar parando isso aqui, porque agora eu preciso construir outra coisa. Então foi isso que me pegou do digital. E aí eu fui montando tudo isso, passo a passo, passo a passo. É, porque é assim que minha cabeça funciona. Lógica. Por que o Fernando gosta tanto do Conrado? Lógica. Esse negócio tem que ter um porquê, gente. Não é assim, eu vou... Não. Eu tenho que entender para fazer isso aí. Essa é a maior dificuldade dessa galera. Entender não faz, isso mesmo. Aí passou um mês, isso não é para mim não. Fulano lá falou que vende online. Vende nada. Mas o que você fez? Não consegui fazer anúncio. Não sei nem como que é as fotos. Então morre no meio do caminho, sabe? Dá dó. Dá dó. Então quer dizer, antes da pessoa começar, o ideal é que ela aprenda o que ela tem que fazer quando ela for começar. Exato. Para ela se preparar para daí começar direito. Eu lembro que eu preenchi algum documento lá, não sei se foi para tirar a visto, sei lá. Algum documento que eu preenci em... deve ter sido para tirar a visto. E era muito legal que era assim, antes de você começar a preencher o formulário, você precisará dessas informações aqui. Cara, tinha lá 10 coisas que eu precisava. Se ele não me falasse, eu ia começar a preencher o formulário e ia ser isso. Putz, minha foto. Mas tem que ser uma foto 3x4 assim, assim, assado e tal. Não pode ter óculos, não pode estar com o cabelo preso, tal, não sei o quê. Beleza. É isso. Então tinha lá a lista de coisas que eu precisava antes de eu começar. É isso que o cara precisa então. É isso. Ele tem que procurar a lista, se preparar para depois ele começar. E não começar e ir brecando, brecando, brecando e mais nada a hora ele desiste. Porque abandona. O cara já tem uma loja. A gente está falando com um médio, pequeno, médio, empresário. Beleza, ele já tem uma loja. Aí ele está dedicando energia ali, energia. Ele acha que ele está dedicando, mas ele não conseguiu avançar. Passou um mês, dois meses, não teve resultado. Ele vai continuar gastando energia onde está zero ou onde dá 100? Que se lasca isso aqui, vou continuar ali. E aí não entra no e-commerce. Aí tem essa barreira. Eu diria para você, Conrado, que eu fui esse cara antes de chegar aqui no Itupes. Eu tenho uma loja desde 2004. Não era um negócio que eu queria ter. Eu tinha ido no mercado de informática. E hoje, conversando com a Renata, algumas coisas me clareou que fizeram sentido para esse momento podcast. Olha que nossa vida é engraçada. O mundo mudou. Quando eu comprei a loja em 2004, em um certo momento, eu morava com meus pais ainda. Eu era bem mais novo. E aí minha mãe falou, você não vai arrumar um emprego? Por quê? Porque naquela época, o meu trabalho como dono de loja era muito pouco. Eu não fazia quase nada. Porque ele não tinha WhatsApp, não tinha pós-venda, não tinha entrega, não tinha nada. Ele não tinha cliente, porque a loja tinha acabado de... Era uma loja que existia até, mas a venda era toda uma procura que existia, de transeuntes da rua, o tráfego de pessoas era diferente, não existia smartphone naquela época. Então, se eu pego o lojista que começou a vender antes do smartphone, agora eu falo da idade, eu sei, eu percebo, porque eu vim dessa geração. Quem vem antes do smartphone tem dificuldade em se digitalizar. Por quê? Porque o ano passado a gente fez mais de 40 mil vendas. E 20% foi presencial, o resto foi online. Às vezes, para alguém que é na rua de trás da minha loja, na rua de cima, na rua duas horas para cima. E a gente percebeu que eu estou com vários níveis de cliente. Num volume desse eu tenho vários níveis de cliente. Por que tem muitos clientes? Igual ela falou, o pessoal vai comprar hoje um negocinho, um pequenininho, um material, sei lá, um pacote de folha de sulfite de 500. Eu vou no armarinho, só vou pedir na Amazon, no Mercado Livre, no Shopping, que eu estou acostumado que vai chegar na minha casa, eu não vou sair de casa mais. Principalmente porque não é uma coisa que você precisa agora. Exatamente. Tem outra coisa, gente. Frete grátis. Frete grátis. Exatamente, outras coisas. A gente tem hoje na loja física, que eu não sei como estão as lojistas hoje em dia, eu vendo no WhatsApp, eu vendo atendimento personalizado e entrega personalizada. Então, se você me ligar hoje e pedir, eu quero um produto daqui a 10 minutos, eu consigo te entregar em 15, talvez. Eu entrego em menos de uma hora. Isso é uma força que a gente tem. Eu uso Uber para negócio local, funciona, custo é baixo, mas a pessoa vai pagar. Ela sabe que ninguém, que ela não vai ter tempo de ir lá na sua loja, ela vai te pagar o frete. Então, eu acredito que ainda tem espaço na loja física, sim, para atendimento personalizado. Mas, mais uma vez, volta a atenção do WhatsApp. Eu acho que tem espaço para o online, mas não adianta você achar que o mundo é igual, porque passada a pandemia, passada as pessoas comprarem Marketplace com um monte de facilidade que tem hoje, quem é cliente Amazon Prime recebe de graça. Eu sou cliente Mercado Livre nível 6, eu pago muito pouco em alguns fretes. Eu também. Então, a minha esposa é Prime, eu sou Mercado Livre nível 6. Então, gente, para que eu vou ficar pagando frete caro, perdendo tempo de ir no shopping, gastar R$14,00 o estacionamento? Eu recebo por R$7,00 na minha casa, com direito à troca. Exato. E o tempo? E o risco. Exatamente. E o shopping lotado, e a fila, é isso aí. Então, a loja online tem que também dar um respaldo similar ao Marketplace, porque senão você vai perder para o Marketplace de novo. Se você não der uma atenção, não der um pós-venda, não der uma experiência legal, quando a gente procurar, você não resolveu o problema dele, ele não vai comprar com você. Ele vai voltar no Marketplace, vai comprar lá, porque se ele reclamar, o direito dele está de volta. Claro que a gente já tem algumas coisas aí que a gente já se preocupa. Por exemplo, quem vem de moda, já está recomendando filmar. Você tem que filmar o que você está mandando, porque às vezes você pode ter um conflito, um atrito com o cliente, falando que não recebeu, que foi extraviado. Então, é importante você ter uma operação, dependendo do seu nível, filmar o que você está mandando. E para o WhatsApp, que é uma coisa que a gente falou agora há pouco, eu acho que scripts funcionam. Você falou outro dia, confia em scripts, eu acho que funciona, eu acho que tem que ser padrão, eu acho que tem que ser persuasivo, eu não acho que dá para responder de qualquer jeito, mas eu acho que hoje, se você entra em contato com qualquer Marketplace, qualquer empresa grande, tem um padrão de resposta, eu não posso entrar em contato com a loja da Esquina e falar, oi amor, oi flor, porque a gente não sabe o que o cliente do outro lado quer ouvir. Eu acho que o atendimento tem que ser um pouco mais profissional, tem que ser sim intimista, mas profissional. É, ser formal, mas não ser sisudo, né? Isso. Ou seja, a régua está subindo para todo mundo, Marketplace, WhatsApp e plataforma de e-commerce. Glória a Deus. É isso aí, quanto mais difícil, melhor, porque elimina os fracos, né? É isso aí. Muito bom, pessoal. Excelente, excelente. Gente, adorei esse conteúdo. Obrigada por vocês compartilharem com a gente esse conteúdo. É isso aí. E eu agradeço imensamente o convite. Para mim foi uma honra, estou muito feliz. Estar ao lado de vocês, para mim foi maravilhoso estar aqui hoje. Muito bom. Muito bom, pessoal. Muito bom, muito bom. Qual vai ser o título, né? Qual vai ser o título? Eu tinha pensado em falar assim, e-commerce ou Marketplace para varejo? Boa, boa. Mas a gente pode colocar loja física, WhatsApp, Marketplace ou e-commerce? Digitalizando. Porque a gente pode falar de todos os canais, né? Mas acho que no nome vai ficar muito comprido, a pessoa não vai conseguir ver. E-commerce ou Marketplace? Para varejo. Para varejo. Eu acho que nem precisa de varejo, porque quem vê Marketplace já é varejo, né? E-commerce ou Marketplace? Beleza. Loja online. E-commerce, WhatsApp, Marketplace ou e-commerce? E-commerce. E-commerce. Beleza. Isso. Para o YouTube? Bota a palavra loja online. Loja online. Ou loja virtual. Ou loja virtual. É onde tem maior busca. Então, vai ser loja virtual, WhatsApp, Marketplace ou loja virtual? Isso. Beleza? Exato. Beleza. Então, vai ser WhatsApp, Marketplace ou loja virtual? Com interrogação. Vendas online, né? Marketplace, WhatsApp ou e-commerce, né? Ou loja virtual? Acho que os três estão bons já, porque não vai ficar muito longo mesmo. WhatsApp, Marketplace ou loja online? Loja online. É isso, então. Fechou. Muito bom. Então, muito bom. Chegamos ao final aqui do nosso podcast. Nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau. 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 Tchau.